Oi rapaziada, aqui é Interlagos hoje, hein? Vamos lá pra mais um aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí